O Cooperar de Soma apresenta José Amaro Os passarinhos do sertão foram embora Quando esturricou a flora e os açudes também A macambira e o chique-chique morreu A plantação se perdeu, o desespero de alguém Minha cabrita de fome ficou magrinha E a minha vaca rainha não consegue mais andar Os pés de serra nunca mais teve forró Até mesmo roxinó nunca mais ouvi cantar Nos pés de serra nunca mais teve forró Até mesmo roxinó nunca mais ouvi cantar O sertanejo perde toda animação Ao pensar num São João sem milho, verde e rojão Mas apesar da terrível estiagem Já não encontra coragem de abandonar o sertão E no puleiro, bem no romper da aurora Parece que um galo chora quando começa a cantar E a Siriema, coitada, vive calada Por estar desesperada Pra ver a chuva chegar E a Siriema, coitada Vive calada Por estar desesperada Pra ver a chuva chegar Os passarinhos do sertão foram embora Quando esturricou a flora E os açudes também A macambira e o chique-chique morreu A plantação se perdeu O desespero de alguém Minha cabrita de fome ficou magrinha E a minha vaca rainha Não consegue mais andar E os pés de serra Nunca mais teve forró Até mesmo roxinol Nunca mais ouvi cantar E os pés de serra Nunca mais teve forró Até mesmo roxinol Nunca mais ouvi cantar O sertanejo perde toda animação Ao pensar num São João Sem milho, verde e rojão Mas apesar da terrível vestiagem Já não encontra coragem De abandonar o sertão E no puleiro Bem no romper da aurora Parece que um galo chora Quando começa a cantar E a Siriema, coitada Vive calada Por estar desesperada Pra ver a chuva chegar E a Siriema, coitada Vive calada Por estar desesperada Pra ver a chuva chegar